Música Vocês já dançarão todos os toques, né? Acham quem já viram todos os toques, né? Agora vê como é que vê Agora vê, vê como é que vê 3, 2, 1, fã da Munuba, posição, posição, posição Boca fechada, sonhos realizados É assim que funciona, pararem na foca Papamundume, estou a fazer carreira É pra ficar sojando Vocês já dançaram todos os toques, né? Acham que já viram todos os toques, né? Agora vê, como é que é Agora vê, vê como é que é MUNOBA, POSIÇÃO, 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 MUNOBA MUNOBA, POSIÇÃO, 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 POUU Se inscreva no canal